Olá, meus amores! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de modelagem fácil aqui do canal. Hoje vamos modelar esse lindo shortinho envelope ou short transpassado. É um molde bem facinho, composto apenas de duas partes, que é a frente e costas. E o bacana é que eu vou deixar a tabela com medidas pra vocês fazerem essa peça no tamanho P, M, G e GG. Peço a vocês que deixem aquele like maravilhoso e compartilhe o vídeo. E você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, clica no sininho de notificações para não perder nossas novidades. Eu sou Nicélia Anjos e vem comigo. Vamos modelar! Iniciaremos a modelagem pela parte da frente. Em uma folha de papel, faça um retângulo com uma largura de 13 centímetros e um comprimento de 38 centímetros. Lembrando que estou desenvolvendo um molde no tamanho P. Para os outros tamanhos, verifique as medidas na tela. Logo após esse retângulo, vamos fazer um outro encostado com uma largura de 25 centímetros e o mesmo comprimento. A partir da margem inferior, avance para dentro do retângulo 10 centímetros e faça um traço. Na mesma direção do traço, avance para fora do retângulo 5 centímetros. Essa será a saída de gancho da parte da frente. Na linha inferior, avance para fora do retângulo 2 centímetros. Feito isso, é só fazer um traço na diagonal, marcando o entre pernas dos shorts. Na linha superior, que se refere à cintura, nós vamos descer 2 centímetros e avançar para dentro do retângulo 2 centímetros. Com uma leve curva, demarque o gancho da parte da frente. A partir deste ponto, faça uma diagonal até a linha da lateral. Essa parte será o transpasse do nosso shorts. Com uma leve curva, ligue de uma linha a outra, para ficar aquele efeito arredondado na frente. Caso você queira quadrado, não precisa fazer essa marcação. O molde da parte da frente está pronto. Vou apenas encontrar o fio do tecido. No retângulo mais largo, nós vamos encontrar o meio dessa linha na direção do gancho. Ao encontrar o meio, é só encostar o esquadro nesta linha, de forma que ele fique bem certinho, e avançar uma linha para cima e outra para baixo. Esse será o fio do nosso tecido. Para que serve essa marcação? Ela indica a posição que você deve colocar o seu molde sobre o tecido, evitando que as suas peças fiquem retorcidas depois de costuradas. As marcações do molde da parte das costas é bem parecido com as marcações do molde da parte da frente. Vamos fazer um retângulo inicial com as mesmas medidas, de 13 cm de largura por 38 de comprimento. Deixe uma margem com 5 cm no início do papel. Logo após, faça o segundo retângulo encostado ao primeiro, com o mesmo comprimento, e a largura será 3 cm mais largo do que o retângulo da parte da frente. Segue as medidas aí na tela. A partir da margem inferior do retângulo, avance para dentro 10 cm e faça um traço. Na mesma direção do traço, avance para fora do retângulo, 10 cm. Essa será a saída de gancho da parte das costas. Na linha inferior, avance para fora do retângulo, 4 cm. Feito isso, é só ligar os pontos, demarcando o entre pernas da parte das costas. Na linha superior, que se refere à cintura, nós vamos subir 3 cm e avançar para dentro do retângulo, mais 3 cm. Desenhe o gancho com uma leve curva. Meus amores, muitos inscritos estão me perguntando o nome dessa régua que eu estou sempre utilizando aqui nos vídeos. É uma régua curva de modelagem. Ela serve para fazer cavas, decotes e ganchos. Vocês encontram essa régua em lojas de aviamentos. A partir da altura do gancho das costas, faço uma diagonal até a lateral. Na lateral, próximo à barra, nós repetimos o mesmo processo que fizemos no molde da parte da frente. Meus amores, as medidas apresentadas nesse vídeo, elas já estão com margem de costura e folga de vestibilidade. Já estão também com espaço no cos para a dobra do elástico. São medidas industriais. O tamanho P, ele veste o número 36 e 38. O tamanho M, veste o número 40 e 42. O tamanho G, veste o número 44 e 46. E o tamanho GG, veste quem usa o número 48 e 50. Tecidos indicados para confeccionar esse short. O linho, sarja, crepe, oxford e entre outros. No início da aula, eu falei a vocês que essa modelagem era super fácil, igual todas as outras que trago aqui no canal. Se tiverem alguma dúvida, sugestão ou crítica, deixem tudo aqui embaixo nos comentários. No próximo vídeo, eu vou fazer o corte e a costura dessa peça. Um beijo, meus amores. Fiquem todos com Deus e aguardo vocês. Tchau!